Tô ocupado cara! Vou deixar o cara rushar ao meio e ele vem torta igual todo mundo Eu vou levantar Meia vida que eu ia fazer Acabou? Não Tem um perto do bota Tá na parte do helicóptero Acabou Caralho ainda perdemos cara Tá na parte do helicóptero Tá cerrado assim Acabou Fala Aperte Temos da linha do helicóptero Toad Eita Pula Estava atingindo o alfão Tira minhas Tem gente Boa Cago Oh, mas isso aí tá dando pra me chutar bem Caralho 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 Oh my god, cara de cheiro Se liga, cara de cheiro Meio, meio, blé Meio da luta Vai, vai, damos F***, f*** F***, f*** F***, f*** 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 Ah, me viu! Dá uma abisunhada aqui, ó. Próximo. Vem, gente, gente aqui. Grava, Tomás. Tô bem, gente. Volta o outro. Ó, vem o outro. Volta o outro, Tomás. Volta o outro, Tomás. Volta o outro, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Eu jogo melhor que eu fico com vontade de cagar Aí galera Eu não ia se cagar pra citar Ele tá atrás e tu tá eu não estou Vem que vem aqui Vem que vem aqui Vem que vem 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 Vem que ele mata 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 Saiu Vem que ele mata Vem que ele mata Vem que ele mata Vem que ele mata Pra ver Vem que ele mata Prec Liberta Lama Vem que ele mata Parede o outro oh vai vai dois três vai não sei não sei o cara no cara não sei o cara está na direita Lucas não sei não sei Ok 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 Entrou Estou chegando amor Atrás Trava Ok Ok Boa E o cara A roupa foi troca Rompol Caramba 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 Não compartilhar Coral Deĩa E aí também tô de novo E aí Buracão Tá sem lugar Ah eu tomei Meti peda mesmo Boa E aí 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 Vai de pistola Vai nao E aí Vai nao E aí E aí E aí Quero que foi? Lia... Não. AHHala... Quando momento. Foo. 件 Entra esta forma. Entra esta submissão Pô, esse aqui é um cheiro, né? Sim, deu pra ter uma respalda Tá legal, alguém traz um cheiro, né? Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não 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 O que é isso? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não. Vamos ver. Vou te falar que a gente vai ver. Não, não, não. Eu não vou ver. Eu não vou ver.